Vamo, Nê! Vem, faltam uns 10 minutos ainda. Dá pra fazer um espaguete à bolognese, Nê? Não, mais 10 minutos eu saio, velho. Verdade mesmo, Nê? Com quem cê tá aí? Só tá eu e a rapariga despachando, só. Ah, então peraí, então, vou voltar aí. Tudo bem, Marcelo? Não, cê sabe, cara. Não, tá louco? Eu tô só contando o caixa, daí. Ô, Nê, o caixa 2 cê... cê põe a parte. Para ali na frente, ali, ó. Mas cê tá contando o caixa aqui na rua? Tem aqui, ó. Dinheiro na mão, ó. É só caixinha. Ô, louco, cara, cê é doido? Ô, Marcos, esse cara não presta, viu? Ele não presta. Joga dinheiro fora. Ele não presta. Esse cara não presta. O que que ele é, Hildes? É vagabundo, rapaz. É macueiro. Não, não, isso não. Não, né? Não, era da igreja. É uma ovelha negra. Agora eu vou fumar uma cigarrilha que tá aqui no chão, né? Aí, né? Trouxe um março aqui em Lisboa pra conhecer isso. Eu não tô com sono. Tá vendo? Na Itaquim, Lisboa. Esperando o Marcelo que trabalha ali, ó. Ali, ó. Eu vou dar um zoom só pra vocês fragar onde que o Marcelo trabalha, ó. Olha, o rapaz tá metendo a mão no patrão, viu? É ali, ó. Nessa portinha ali onde tá o táxi aqui, ó. Aqui é o Marcelo que trabalha. Olha ele lá. Olha ele lá. Faz tchau, né? Dá tchau, né? É aquele lá que é o ladrão, ó. Se você souber quem é o patrão dele, denuncie esse cara, viu, gente? Marcelo. Chega aí, meu. Ele falou. Ah, não. Vamos lá, não. Vai lá, vai lá. Ele quer que não é vai lá ajudar ele a carregar o saco do dinheiro. Só moedas. Nem compensa. Só moedas. Só moedas. Só moedas. O Marcelo arrumando o telemóvel. Vou tirar fotografia. O Marcelo vai tirar fotografia agora. Star. É viagens? Deixa eu ver os seus olhos, Pedro. Pera aí. Star. Star viagens. Sabe o que esse telemóvel tem?